E agora eu não trouxe as pessoas, que estão aqui para o final, não é? A gente já ouva! A gente já ouva! Eu quero ficar ele no comwalcinação sobre o Abraço 8. Olhe de nesse momento. Alho, qual se sabe? É difícil,purpose uma palestra na verdade, mas eu te mando fora para 20 vezes. Deixe,chemal, em hora que eu vá para essa história do mesmo padre aí, não se pode fazer isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 Aplausos